Boa tarde molecada, tudo bem com vós senhores? Estamos aí para mais um dia em Curitiba, olha que sol lindo, que dia lindo, que dia gostoso, é nóis, estamos aí, para mais um dia. Como está sendo o dia de vocês, está sendo bom? Também está bom velho, estou trabalhando, é o importante né. Porra Lima, só faz vídeo quase trabalhando só velho, final de semana elas aceleradas. Então a gente anda a trabalho, não anda a passeio. Compensa andar com uma moto dessa velho, trabalhando durante o dia? Claro que compensa, 16.6 de consumo médio por litro, agora você deu pisca seu arrombado, mas é uma bicha mesmo. Então compensa, mas que carro fazer 8 por litro, 9 por litro? Para mim claro que compensa. E como que as coisas vai, entrando no carro de um lado, entrando no carro do outro? Isso é louco meu irmão. Que nem eu falo, não adianta você ficar pensando só em você, você tem que cuidar dos outros, que os outros são filhos da puta. Engraçado, como nunca encontro um hornetê durante o dia né velho? As gordinhas só no zóio. Chora tia! As gordinhas só no olho gordo. Essa foi foda. Foi foda, vinho. Ó o gordinho tá... Eita gordinha. Turbo! Turbo Performance Gas. Ô Jorge! Tá vendendo espetinho agora Jorge? Tu é foda hein! Dá pau em roda, dá pau em tudo, mas vende espetinho. Cê é doido hein! Ha ha! Zuei! E o Lima não corta a gira, o Lima só acelera. He he he! É, ontem passei na Blitz. Foi foda viu! Foi muito foda! A etapa polícia não tá até... Fala se dá tremendo que a situação dos polícia é morto velho. Tem medo de chegar do lado e falar. Filho ó! Vocês são... São foda! Cada dia de serviço de vocês é um... É uma batalha! Olha! Cadê a burro velho da Ranja? Ô potência! Agora que você liga o piso que seu arromba! Aí é! Cê é louco tio! Ai cara, mas será que é nessa... Não é nessa, na outra né. Agora qual agência aqui é? Ah, agora fodeu! Três agências no mesmo lugar velho! Rodino, coisa esquisita! Alguém se lembra do vídeo da Daytona? Foi bem aqui! Pensa a Deus hein! Eu vou dar um pulinho do gato! Vou ver se dá um pulinho do gato! Comendo um pãozinho bem legal pra dar um pulo do gato! Esses motores de Curitiba É uma desgraça Deixa ali o espaço e aqui ruim Ah, foda mesmo Opa, tem isso Opa, tem Daê moleca, toma aí Mais um pedacinho do meu dia Diários de bordo, o que vocês acham? Achei legal meus diários de bordo? CG com as Prega tudo arregaçada, né filho? Ó o corcelzinho, top de linha, velho Bonitão, hein? Mas não, salve pro tiozão 77 O cara é lá do Japão Tem um canal lá também, muito doido Tiozão 77, é nóis The Gringers, tá salvado também The Gringers, Chirupita Tá salvado também, Chirupita Matheus Tá salvado também, seu Matheus Ih, deu ruim pro piado, hein Será que ele caiu? Eita Deve ter caído, coitado ali Mancando Estranho Deve ficar bravo comigo Ah, velho Porra, fala direito nos vídeos, velho Salve-salve, gatinho Salve-salve, tudo bem com vocês? Salve-salve, gatinho Salve-salve, gatinho Salve-salve, aperfeiado Como que vocês estão? Ah, vai tomar no rabo, velho Cria seu jeito de falar Fica copiando Botafilmador, jeito de falar Salve-salve, rapaziada Salve-salve, gatinho Salve-salve, toma no rabo Tô tentando fazer um pra mim Boa apiazadinha do YouTube Uma boa Tem meninas Salve-salve, meninas Salve-salve, meninas Estamos aqui pra ver mais um vídeo De Lima, CTVA O que vocês acham? Legal, né? Diga aí depois nos comentários Quem vê Nossa, bezerra, twister É foda, velho É muito foda o negócio desse Eu achei legal Salve-salve, meninas Salve-salve, meninos Estamos aí pra ver mais um vídeo O que vocês acham? É nóis? Vai ser esse Se vocês falarem no comentário Que vai ser esse Vai ser esse Mas enquanto isso Eu vou comemorar o vídeo Põe pro ar, né, velho? Lima, Mega Produções Videolísticas Então eu vou fazer nesse Se vocês reclamarem Tudo bem Se não reclamarem Acha o local Beleza? Chegando aqui mais um cliente Uma manutenção de impressora Samsung As cabeças de jirico Me quebram O... Olha CBR As cabeças de jirico Vai e me quebra O... O Touch Fudeu Polícia, tá ali? Não Não tá? Tá almoçando Ah, que legal Tá fechado Fechado? Fechado? Daí, molecada Vamos finalizar o dia? Vamos Fizemos a manutenção Da impressora Vamos simbora Pra um bar Só que não Lima não bebe Boteco Vocês pensaram Mesmo o que eu pensei? Hehehe Vocês pensaram Mesmo o que eu pensei Com esse cigarricho? Boteco Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No dia do peguinha com o Jorge, o que aconteceu? Ele encostou ali e eu encostei aqui. Aquele vídeo famoso, é dando pau no Jorge. O que é o burro aqui fez? Subiu a 4.000 rotação. Ficou aqui, ó. Ficou aqui, ó. 4.000 rotação. Só que eu descobri que a minha moto ficou boa em 3.000. Ó. 3.000 e... Passei o Jorge aqui, ó. Em segunda rotação. Em segunda marcha, velho. O eleitor já tava no terceiro ou quarta marcha. Então eu já peguei o jeito da minha moto. Eu fui burro. Olha a Rayabuzz. Rayabuzz. Boa. Olha a cagada de acelerar. Rayabuzz recolheu os... Rayabuzz recolheu os espelhos. A minha não tem como recolher o espelho. Rayabuzz é Rayabuzz, né, velho? Ali é 3.99. Então eu saí errado aquele dia. Acaba com a rotação muito alta, a minha moto foi e baixou. Daí fodeu, né, velho? Sai no celular. Ah. Viu, cara, é gente boa pra caralho. Viu, cara, é gente boa pra caralho.